Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeozão. Hoje eu vou apresentar pra vocês o novo projeto, o novo motor da minha R15. Acho que vai ser a primeira mesmo fuçada dentro do Brasil. Vamos aqui então com o Nego Bala. Já tá fazendo aqui o balanceamento. É, então mano, aí tem um problemão, Henrique. É meu, né Henrique? Qual o problemão? A primeira coisa que a gente vai ter o B.O. aqui é o peso da biela. Peso da biela. Rapaziada, a gente colocou aqui uma biela ROMAC. Vou mostrar pra galera aqui, cadê? Aqui ó. Biela ROMAC. É uma biela forjada, é uma biela com diâmetro, comprimento do mesmo tamanho da... Da 150. Da 150 não, da R15. É? Ela é maior? Não, mesmo tamanho essa biela aqui. Mesmo tamanho da R15. Tem um tamanho da R15. Só que o problema é que aqui embaixo é igual a de 150, né? Porque a biela da R15 é praticamente uma biela de bis. Nossa. Da hora, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Mas aqui no caso, então, a gente tem que pensar ou se a gente não quiser, tipo assim, fatiar ou cortar e tal, porque aqui já tá puxando pra baixo. Se você tá puxando, provavelmente não tá negativo aqui o embalanciamento. A gente vai ter que mexer. Não vai resolver o problema. Ou a gente pega e fatia, ou a gente adiciona peso, né? A biela tá longe ainda do pistão, dá pra adicionar peso aqui, né? Vou pôr inteiro aqui e tal, pra fazer algum trâmitos. Eu vou meter a faca nele mesmo. Ah, mano. Geralmente o que a gente testou e deu bom foi meter a faca, então, sei lá. Eu, se fosse pra ir meter, eu ia meter a faca. De virar brequinha é isso aí, Henrique. Ah, fora que tem um pino de 3 aqui também, né? Certo, rapaziada. Pino de 3. Só que o que a gente fez? Pocou um pino de cursado de 3 da 150 e afinou as pontas, né? Porque não tem o pino aí dela original, né? Mas não tá por aqui não, né? O pino velho. Nossa, agora você me pegou. Mas só pra galera entender, ó. O pino original aqui dessa moto era 26 milímetros. 26. Esse daqui é 28. 28. É dois muito mais grosso. O que a gente fez? A gente afinou as pontas pra 26, pra não precisar mexer nas bolachas. E aqui o meio tá 28. 28. E com a biela mais larga. Então você pode ver que tá saindo pra fora assim, ó. Não é igual do pino de 3. Ó, acho que é um pouco igual do pino de 3. Mas é mais por causa do diâmetro aqui ser 28. É isso mesmo. E agora a pergunta aqui não cala. O câmbio é de 6 marchas? 6 marchas. Vai passar? Ah, é suave, né? O pino de 3, mano. Rapaz do céu. Já não vai fazer uma pré-montagem pra galera ver. E o kitzão? Ah, esse é um monstro. Pra quem acompanha o Instagram, viu esse kit, mas ninguém sabe a medida. Ninguém sabe. Vai ser revelado agora. Agora? Marcha. Quem tem dó é violão e quem tem medo pula fora. Quem tem medo pula fora. Abre aí, rapaziada. O kit veio direto da Tobaq, lá da Malásia. Olha o cilindrão. Cilindro big block. Cerâmica? Pro? Nossa, mano. Que bagulho louco. Bonito, hein, mano? Olha o cilindrão. Aqui a gente já torneou. É, a gente torneou porque não entrava na carcaça o bagulho, mano. Tem que abrir carcaça. Ainda preferiu tirar porque aqui é só o alumínio. E aí não vai precisar pra nada daqui futuramente. O cilindro tá aqui. E agora é o bravo, hein, Rui? Olha o pistãozinho, rapaz. Pistão forjado, tá? Olha isso. Pistãozinho 68. A galera que comentou lá 68. E tinha bastante gente comentando. Ah, eu acho que é um 65. Eu acho que é um 64. Eu acho que é um 66. E teve uns que falou que era 68. Tem uns que falou que era 78. Outros que falou que era 80. Meu Deus. Dá vontade de montar, viu, Mike? Dá pra montar, mas... Vamos começar devagar, né? É, vamos começar devagarzinho. O 68 tá bom, né, mano? Porque se colar, a gente tem margem pra retificar um 70 aqui. É, até encamisar, se for o caso, né, mano? E... Eu vou falar uma coisa, ninguém precisa também. Aqui é deslocado, você tá ligado, né? Isso. Mas e o cabeçote? E aí, como faz? O cabeçote, o Cauê já tá ajeitando. Tá ajeitando? Já tá ajeitando. Então o cabeçote fica pro segundo vídeo. É, no caso aqui, o que que tá fazendo? O cabeçote foi trocado duas válvulas, né? Colocou válvulas de twister. Pô, louco! Válvulas de twister. Rapaz, aí sim, rapaziada. As válvulinhas, Riquera, vou falar pra você, mano. Pareceu um... Pareceu essa porca aí, ó. Pareceu isso aqui, ó. Admissão, viu? A descabra era menor ainda. A descabra era só a ponta da chaveça. Tão buraco da válvula só. Aí, o que acontece? Foi lá pro Batatinha, nosso parceiro. Ele fez o cabeçote pra nós, né? A parte de trocar as válvulas ali. Ih, ó, ele já deixou os dutos prontos. Já ajeitou os dutos também. Agora vai ver esse vídeo aí, vai ver esse cabeçote no próximo vídeo. Aí, aí veio de lá. Só que o Cauê já tinha feito umas furações. Já tinha deslocado um pouco, né? Por quê? Porque a gente não tinha cilindro ainda. Até então, a gente ia usar o cilindro original. Aham. Ia fazer um trampo no cilindro original, né? Em camisar, tudo. Aí, o cilindro original. Aí, a gente abortou o cilindro original. Aí, como chegou esse aqui, a gente vai usar esse aqui. Só que aí, a furação aqui é diferente. Aí, a gente mandou pro Cauê. O Cauê vai fechar de solda lá. Entendeu? Vai fechar tudo de solda. E vai abrir a furação de acordo com a junta. Não vai ser igual esse aqui, não. Vai ser de acordo com a junta. Entendeu? Aí, abrindo de acordo com a junta, não tem dor de cabeça. Já era. Aí, a parte do pistão aqui também, a gente vai ver a altura. E a cava aqui também não vai precisar fazer. Não vai precisar mais que isso aqui. Isso. É, porque a gente usa um comando, não é tão grande assim, né, mano? Porque, na verdade, aqui, essa cava aqui, mano, é pra usar um comandaço, né, Gui? Não, fora do... Comandaço tarugaço, né, mano? Deve pra usar um milhão e meio de comando. Então, quer fazer a pré-montagem? Depois, depois, ainda faz a pré-montagem, né? Vamos pra carcaça aqui. Carcaça, pra quem acompanhou o último vídeo aí da quebra, viu que quebrou a carcaça. É. Quebrou o alojamento do óleo. E agora, eu tô vendo aqui que não tem mais. Explica pra galera o que foi feito nesse alojamento aí, Gui, mano. Pra entender, entendido? É... Isso daqui, tipo assim, era um conjunto, né? Uhum. Aqui fechava esse alojamento aqui. Aí o óleo batia aqui e retornava pra carcaça, pra subir óleo pro câmbio, parte de cima do motor e tal. Aí, o que acontece? Quebrou, mano, e arrancou tudo. Aí o Cauê, o que ele fez? Ele minou essa parte aqui, né? A parte não vai usar mais, né? Pra poder dar continuidade do óleo. Aí ele fez aqui o alojamento por dentro e fechou aqui, ó. Olha, rapaziada, ó. Então, o óleo vai vir pela bomba, né? Ele vai vir desse lado, ela vai puxar aqui por baixo, ó. Cadê? Ela vai puxar aqui por baixo, tá vendo? Tá vendo esse caninho aqui, ó? Tô vendo. Ele vai subir por aqui, ele vai passar lá por dentro e vai jogar por aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Pode jogar por aqui. Aí daqui, vai pra tampa. Entendeu? Aí vem pra cá, só pra cá. Chama. Aqui também tem uma lubrificação aqui, eu não sei daqui. Não, deve ser a embreagem aqui, daqui tem a embreagem. Estouro então, rapaziada, é isso. Mano, daqui não tem mais BO. Só as peças que tá pra chegar da Yamaha lá. Ah, faltam algumas coisas pra chegar, rapaziada. Como? Na verdade, ninguém, parece que já chegou. Só ela passar pra pegar. Tem que passar pra pegar. O Rick, deixa eu falar um negócio aqui também. Falta o balanceiro. E a engrenagem do balanceiro que quebrou. É as duas peças que que quebrou que não é pedido na Yamaha, né? Dá uma resa. Essa aí é a engrenagem que quebrou. Do balanceiro. Olha aí, rapaziada, ó. Tá vendo aí, focando aí, ó. Ó, quebrou dois dentes, mano. Aí, a gente já pediu essa engrenagem nova. Nova. E pediu um balanceiro novo, que o balanceiro entortou, mano. Será que entortou? Ah, vamos ver. Agora vamos fazer um teste. Apertaram aqui, mano. Vamos ver aí se tá reto esse trem. Nossa, aí, rapaziada. Retinho. Então, falar pra você que tem um cara bom pra desentortar isso aí. Não, falar pra você que se nós não tivesse arrumado o balanceiro, nós ia usar isso aqui mesmo. É. Ia alinhar e pau, fi. Mano, mó bagulho falar pra você aí, mano. Aí, rapaziada. Tá nervoso. Bom, voltando pra cá, Rick. Vamos fazer a pré-montagem? A galera tá ansiosa. Vamos fazer a pré-montagem pra galera vir. Bom, vamos lá. Primeiro passo aqui. Vamos ver como que vai ficar o pino de três. É introduzir o virabrequim em você aqui, ó. Misericórdia. Lá, ele mil vezes. Pô, e você viu aqui que é diferente, né? O quê? Aqui é um rolamento direto, não tem gaiola, não tem aquelas... É igual twister, né, mano? Igual twister. O cristão é assim também. Você pensou que eu pensei? O rolamento representa. Hã? Você pensou que eu pensei? No quê? Ah, no quê? Ah, isso aqui é coisa das antigas, né, mano? Dá pra fazer o motorzinho que vai ter de corrida ali, hein? Já tá em andamento já, né? Olha aí, rapaziada, ó. Ó. Virinha já, pronto. Tipo, praticamente alinhado, né? E mais aqui, Henrique, ó. Passa longe? Sem dor de cabeça, mano. Sem dor de cabeça. Dá um olhar aqui por baixo, ó. Olha aí, rapaziada, ó. Passa longe ou não? É aqui. Vamos lá, agora eu vou ver certinho. Aqui passa longe, aqui não tem problema. É, não tem problema. E o carro? Põe a primeira penga aí, só pra galera sentir o drama do bagulho. Só. Põe aqui só. Não vai dar pra testar o balanceiro, porque ele tá torto, mano. Aí a gente não vai ter base. Não, o balanceiro eu acho que não vai pegar, não, neguinho. Ó. É, é. Não, hein, mano? Olha aqui. Como que a biela tá passando pra esse lado aqui. É, tá olhando a gente tirar um golinho, mano. Tem que tirar um golinho no balanceiro, né? Mas o câmbio aqui é suave, mano. Nossa, é suave, né? Olha o tanto que passa longe. Mano, lembrando que a moto tá com pinho de 3 e uma biela já pina o 28. É, porque... Então já deslocou um monte. Tipo, se for entrar na teoria que a gente tá usando os motorzão, a gente veio totalmente ao contrário, mano. Ao contrário, mano. A gente aumentou a grossura do pino, né, mano? Colocou uma biela mais pesada, mano. Mas por quê? Porque não tinha nenhuma biela, mano, na verdade. Ah, tipo assim... Então, o problema aqui... O problema não é nem a biela, o problema é o tamanho da gaiola, né? Isso, porque... Que a biela mais se vai. A biela daria pra usar uma biela de bis, né? É. Mas na verdade, mano, tudo é errado. O pino é diferente. O tamanho e o comprimento do pino, entendeu? Era o maior problema aí. Eu tinha que mandar fazer um pino, aí... Era mais fácil curto pra ursar o vira. Vai ficar muito tempo com essa moto parada. Era mais fácil ter ursado o vira. Bom, Henrique, aqui no par do câmbio não tem dor de cabeça, mas não precisa adaptar nada. A única coisa que a gente vai fazer aqui, que é o básico. Que é a parte de balanceamento aqui, né? E talvez, se for pra fazer alguma coisa aqui no balanceiro, mas também... Talvez é tirar pelo. Mano, também é... Faz a pré-montagem do kitzão pra nós ver, então, com que vai ficar esse motor. Rapaziada, motorzão, nós vamos fazer o cálculo de cilindrada, porque eu sei que... Vão tá perguntando aí, qual cilindrada vai dar esse motor? Vai ter gente que vai pular o vídeo, não vai ver essa parte, vai lá pros comentários pra perguntar a cilindrada. Mas, se eu não me engano, vai dar 235 cilindradas, se eu não me engano. Pô, louco, mano. O que? Travou aqui, mano. Tá muito grande, dá para o carcaço, o pistão. Só soltei o bagulho aqui. Esse ano é assim mesmo. Pô, louco, travou mesmo, neguinho. Travou, mano. Sem brincadeira. Hein, soltou. Rapaziada, motor inteiro forjado agora, hein? Inteiro, mano. Tudo forjado? Agora só entendi a parte que é de cerâmica aí, que fala aí, mano. O kit de cerâmica. Esse é o material do cilindro, né? Pra vocês terem ideia, nós tivemos que tornear aqui. A carcaça, o cilindro, porque não entrava, mano. É aí. Olha aí, galera. Passa para cima, lógico. Tem um pino cursado, né, mano? Então vai passar para cima. Está sem nada também, viu? Está sem junta, sem nada. Pode vocês colocar juntinho aqui, já dorme. Será, né? É porque, lembrando que esses motores aqui já vêm destachados. Ele vem uns dois minutos já para baixo. É isso, para andar na gasolina, né? É, porque... Na verdade, esse kit que é para andar na gasolina. Então. Então, o tanto que ele está passando aqui para cima aqui, quer dizer, ele está passando por causa do pino cursado. Porque esse original, baixa. É, eu acho que ia vir assim, mais ou menos, ó. Se não tivesse o pino, no caso. É, ou rente, né? Porque... Ah, rente. Eu acho que não vem, não. Porque, mano, vai dar 230... 200 e... Não. Esse kit aqui é de 220 cilindrados, acho que é esse kit aqui. 220 cilindrados esse kit, para a R15. É, o rei tinha a cabeça aqui, ó. É. A cabeça é rei. E é feito para montar na gasolina, amiguinho, esses kits. Não é para montar no álcool. Assim, ó. Deste jeito, cara. Então, ele tem que... Tipo assim, o cara tem que chegar, colocar na moto dele e montar na gasolina. Irregular, né? Porque não adianta nada só. É, mas lá na Tailândia, né? Outro nível, né? Isso aqui, não tem no Brasil. Qual que é esse kit? É que eu comprei um kit dos caras de lá fora, entendeu? Né. Aí, ele já falou assim para mim. Não tem galantia. Qualquer esquina que você for lá, você acha uma oficina de preparação. Olha aí, galera, ó. Olha como o teu conjunto está pesado, mano. O bagulho empurra o... Coisa para baixo, ó. Está pesado, né? Então, é isso aí, galera. Vai ter que fazer balanceamento, não tem jeito. Então, esse aqui é o kit da R15. Um kit de 200... Embaixo aqui, passou? E 35 cilindrada. Mano, sem dor de cabeça. Ah, embaixo aqui. Vamos ver. Basta para a galera aí, vai. Vixe, está longe, mano. A biela é grande, né, mano? Essa biela aqui é de 90 e 8 milímetros. É, daria para nós diminuir mais um pouco ainda, né, mano? Diminuiu a biela, né? Daria para diminuir. É que como já tinha essa biela aqui no estoque, né, mano? Então, quer dizer, ela não precisou investir nada aqui, na verdade. Lógico, a biela eu comprei, né? Não foi ganhada. Mas, tipo assim, de momento agora, a única coisa que eu investi foi no... No cilindro aqui, né? Não precisei ir lá comprar uma biela. Já tinha a biela aqui guardada, bonitinha. E tá aí, rapaziada, ó. Motorzão de 235 cilindrada, cabeçote. Vai ter tudo bom. E do melhor agora, neguinho. Vai, mano. E quem tem medo, faz o quê? Pula fora. Pula fora. Que o bagulho aqui vai ser meio estranho, hein, rapaziada? Motorzão aqui, eu falar para você, hein? Sabe o local que é o mais da hora, Rick? Tudo isso aí? Se você pega o motor 4mm na 150, íntimo 170, você tem base do que vai ser, do que não vai. É. Se você pega e vai num bololô de 70, e passou sua moto lá na rodovia, você tá mais ou menos por dentro do que as motos tá andando, né? Você não vai com uma moto que tá ruim, você tem que tá com uma moto mais ou menos igual. Lógico. Entendeu? Agora, o cara que vem de acelerar com nós, que parâmetro que ele vai ter? Com o motorzão desde aqui, né? Nem nós tem, praticamente. Nem nós, né? Vai saber, a novidade aqui não é novidade, né? Não, não tem como ficar ruim, Rick. Não, não tem como ficar ruim, a gente não sabe o tanto que ela fica boa, né, Rick? Exatamente. Pode não ser o melhor motor nessa categoria, mas pior não vai ficar, não. Porque vamos supor, o cara vai em cima, vamos supor que o cara monta lá uma 160, por exemplo. Uma 160 de rua, com um pistão 68. 68, com um pin de 3. Com um pin de 3. Vai vir acelerar com nós. Mas não vai ter base, mano, vai ser um bagulho, vai ser meio louco, né? E aí? É, vai ser um bagulho louco, hein? Entendeu? Porque para você, uma 160, 68, com um pin de 3, ela não vai andar igual aos modos de bolo. Não anda. Nada a ver. Vai ser meio estranho. Vamos ver como que vai ser o final desse projeto aqui, rapaziada. E outra coisa também, Rick. É, a gente tá fazendo um modo race, ativando o modo race. É, agora é um... É. Não vou dizer tudo que dá, pra mim ainda que é uma preparação leve. Ah, um 4 milímetros, né? Mano, é uma preparação leve igual na FNA TITAN. É colocar um pino cursado e um kit, exemplo, tipo um 190. Um kit CRF, na verdade, aqui, né? CRF? Aqui já partiu por um kit CRF. Então, isso daqui, rapaziada. Pra nós, o nível que a gente tá hoje de preparação, isso daqui é um kit padaria. É, um bagulho louco mesmo. Era um 80, tá bom? É, eu podia fazer um bagulho louco mesmo. Colocar uns valvulão mesmo. E desloca... Tipo assim, pra fazer um bagulho louco mesmo, de verdade, race. Falar, mano, a moto vai ser só pra corrida. Mano, é um pistão 80. Esquece o bagulho de água. É. Abandona. Modo de corrida não tem lubrificação, não, filho. Mas é só pra moto de rolê. Porque essa moto aqui, além de... A gente vai tirar uns peguinha com ela, eu vou pros rolê com ela, neguinho. Pesqueirinho. É, vai ter um pesqueirinho que nós vai viajar. E, mano, eu vou com ela. É gasolina. E pau, filho. Ó, gasolina não, álcool, né? No caso, né? Vai ser álcool. Fala de taxa mesmo, neguinho. Essa moto aqui é uma moto que vai andar no metanol com litro. É, não vai poder ser muita coisa, né? Então, dependendo. Vamos supor, esse motor original, ele já anda com 11,5 de taxa. Então, se deixar 12, eu acho que dá pra andar na gasolina, mano. Acertadinho. Com um pontinho legal ali, eu acho que dá pra andar na gasolina, hein? Nossa, tô mandando as unidades para a hora, hein? Pra dar um rolêzinho, mano. Quatro válvulas aceito. Só vai faltar o cabeçote aqui mesmo. Então, próximo vídeo. Na parte de baixo aqui não vai ter segredo, Rick. Aí, o que acontece? Essa é a parte de baixo aqui, assim que chegar as peças lá da Yamaha, já vamos meter marcha. Balanceamento aqui, todo mundo sabe, mano. Qualquer... Mano, balanceamento que a gente vai fatiar, não vai ter jeito e pau. Qualquer preparador aí que entende qualquer coisa aí, ele sabe fazer um balanceamento. É isso aí. Então, já vou fechar a parte de baixo aqui, que chega nas peças. E aí, no caso aí, vai faltar o cabeçote, mano. O cabeçote na hora que eu vou fechar aqui... O cabeçote semana que vem já está pronto, mano. Então, próximo vídeo, já é o motor praticamente finalizado. Mostrar a altura, a taxa que ficou certinho, bonitinho. Motor finalizado no próximo vídeo. Vamos mostrar a moto lá agora? Que moto? Tá acabada com a moto. Que moto? O cara é foda, mano. O pedaço de moto. Olha aqui. Desmontou uma pra fazer outra. Aí, galera, ó. Ô, Rick. Chega aqui, do meu lado aqui. Você já viu um R15 de corrida? De corrida? É. Ah, é essa por enquanto que eu estou vendo. É, então vai ser... Não, eu vi uma de R15 de corrida, assim. É, nada. Eu vi. E você viu também? Vi. Lá, o dia que nós fomos no autódromo lá em Interlagos... Meu sonho era uma igual daqui. Tinha uma laça aí, tava bonita, bichinha. Você não analisa o meu sonho, não? Ah, mas ele não vende daquele dia. Mano, eu quero arrancar todos esses bagulho, mano. Tipo, farol, mano. Não quero nada disso aqui, mano. Então... Se fizer um trampo aqui de fibra de carbono, um bagulho... Ah, o cara da fibra não tá pegando esses trampos pra fazer pra nós, mano. Só se alguém faz fibra de carbono aí e quiser chamar nós aí... Ou de fibra mesmo, tipo... De fibra, né? Uma carenagem de fibra. Mas tem um pão branco... É, aqui pra ir pro pesqueirinho, dá pra isso. Eu não posso voltar de noite, né? Eu quero usar a moto pra dar uns rolê. De dia, no caso, né? É, embaçou, né? É, embaçou. Ah, mas eu queria fazer o bagulho em race, mano. Vamos fazer, fi. Quem tem dois, vai lá. Por causa dessa moto aqui já é pesada. A moto pede 140 quilos. Hoje a gente conseguiu tirar 15 quilos dela já. A gente ia tirar pelo menos uns 5 quilos, né? Pô, mas meu sonho, meu sonho mesmo, era pegar esse motor aqui e colocar no protótipo. Não dá pra dar isso. Vou pegar pra ver. Primeiro vamos testar ela aqui, né? E ver que bicho que vai dar. Amanhã fica bom. Fica top. Então é isso aí, rapaziada. R15, eu acho que a primeira R15 preparada do Brasil. Preparada, assim, uma preparação básica. É, na verdade, não tem ninguém que mostra, né, Henrique? Não tem. Só gente mesmo que pega e faz essas loucuras aí. Porque se for parar pra analisar mesmo nas antigas aí, mano. Ninguém mostra, né, mano? Todo mundo no escuro e pau, né? Aí, outra coisinha. O cara, ele vai ter que comprar uma R15. Aí, beleza. Ele vai comprar um bistão 68, vai pôr um PIN de 3, e aí? Vai fazer correr igual? É, ué. Tem que tá vendo, né? Tem outra, Henrique. Na verdade, tipo, se for colocar no papel mesmo, a gente monta nossas motos aqui pra não curtir, pra nós ter o nosso voto. É isso aí. Eu não monto a moto pra ficar com obrigação de correr com ninguém. É, pra ficar... É lógico, essa moto aqui, nós corre porque nós quer. Agora, eu falei, essa moto aqui, a gente escolhe o adversário. Exatamente. A gente vai correr com quem nós quiser. Não é quem... Ah, eu tenho uma moto aqui. Se der pé pra gente, a gente achar que tá dentro da nossa categoria, a gente vai correr. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho